E vamos para mais um treino de joelhada, mas hoje a sua joelhada vai ficar muito boa, vai ficar muito forte. Treine igual o profissional, confere comigo. E seja bem-vindo ao canal do Lutador novamente, sou o Fábio Tabosa e hoje tem joelhada, como você treinar tanto para o Muay Thai como para o Kickbox, treine igual o profissional. E nós vamos precisar de uma liga onde você vai colocar em algum ponto ela e vamos fazer esse circulozinho aqui nela aqui, e colocar no seu pé. E já vamos começar aqui a joelhada. Ajoelhada e vamos dar a joelhada, vamos levantar, jogar a joelhada e voltar. O peso vai ficar todo na outra perna, beleza? Então, joelhou, voltou. Ajoelhou, voltou. Ajoelhou, um minuto na perna esquerda e você trocou para a perna direita. E vamos lá fazer com a direita. Agachadozinho, né? Ajoelhado. Então, ajoelhou, voltou. Ajoelhou, meteu a joelhada, voltou. Bom, isso é só um minuto. Um minuto na esquerda, um minuto na direita. Terminou. Vamos trocar de perna novamente. E vamos fazer agora em pé e joelhando normalmente. Jogando para trás, metendo a joelhada zona, dando uma movimentadazinha e joelhando. Onde nós vamos fazer mais um minuto com a esquerda para fazer com a direita. Mesmo jeito. Movimentou. Ajoelhou. Movimentou. Ajoelhou. Movimentou. E apoteou. E você, quem diz, é você. Cada vez que você puxar mais, vai ficar mais forte. Puxou, vai ficar mais leve, beleza? Terminou esse trabalho, vamos para o saco. E vamos fazer um minuto com a direita. Joelhadazinha. Vamos jogar a joelhada forte. Terminou o minuto com a direita, vamos fazer com a esquerda. Jogando a joelhadazinha bem forte, bem contundente. Vamos lá. Um minutinho aqui com a esquerda. Bom, terminou esse trabalho com a direita e a esquerda. Você vai fazer agora só na sombra aqui. Movimentou. Ajoelhou. Movimentou. Ajoelhou. Movimentou. Ajoelhou. Um minuto com a direita e um minutozinho com a esquerda. Movimenta. Movimenta. Beleza, terminou esse circuito. Vamos dar uma aumentadazinha. Fazer um circulozinho aqui de novo, né? Vamos colocar a perna esquerda. Bom, vamos voltar aqui para o agachamento. Vamos não ficar aqui de joelho no chão. E agora vamos dar duas joelhadas. Então, um, dois. E volta. De novo. Vamos tentar fazer o mais rápido possível. Então, um, dois. E volta. Respirou três segundos aí. Um, dois. E volta. Beleza? Terminou com a perna esquerda. Vamos trocar para a direita. Agora é mais velocidade e força. Do mesmo jeito. Joelho no chão. Agora é mais velocidade e força. Duas vezes. Um, dois. Mais rápido. Um, dois. E vamos. Um, dois. Beleza, terminamos lá. Vamos para cá. Duas joelhadas com a direita. Velocidade. E vamos fazer um minuto aqui. E depois vamos trocar para a perna esquerda. Duas joelhadas. Beleza? Terminando nosso trabalho no saco. Agora vamos fazer na sombra. Velocidade. E vamos trocar para a perna esquerda. Movimenta. Bom, você já conhece como é o circuito. Agora é só treinar. Eu lhe garanto que a sua joelhada vai ficar muito boa. Muito forte e veloz. Beleza? E forte. Bom, e se você ainda não é inscrito aqui no Candado Lutador. Já se inscreve. Nós temos vídeos diários para você. Beleza? Eu sou o Fábio Tabosa. E nós se vê amanhã. Fique treinando aí a sua joelhada. Hey! Hey! É tudo sobre a humanidade.